Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, sendo aqui mais um vídeo para o canal Hoje trazendo para vocês novidades do game Grand Truck Simulator 2 Como muitos vem acompanhando e também perguntando bastante Rodrigo, cadê as novidades do jogo? Os desenvolvedores já estão trabalhando ainda no game Como vocês podem ver, as novidades não estão tão frequentes Assim recentemente, ficamos aí um tempinho sem novidades Então o desenvolvedor acabou de publicar várias novas fotos Mostrando um pouquinho mais o progresso do game Que aparentemente está bem adiantado pelas imagens Vocês vão estar vendo que está realmente bem adiantado E vamos estar falando um pouquinho também sobre o seu lançamento Então tudo isso que eu estou falando nesse vídeo Já faz o seguinte, já deixa aquele joinha se você for novo no canal Já se inscreva e a matéria completa Fotos, tudo sobre o Grand Truck Simulator 2 Vocês conferem acessando o link na descrição Lá no nosso site rodrigogamer.com Lá tem várias informações, fotos exclusivas Não só do Grand Truck Simulator 2 Como também de vários outros jogos para Android, beleza? Então galera, vamos estar conferindo aqui as fotos Põe aí a primeira foto na tela Bom, como vocês podem estar conferindo Olha só que bacana essa primeira foto aqui do game Notamos o caminhão do momento vai ser no Scanner 113 Muitos até perguntam, cadê os outros caminhões? Por enquanto, o único caminhão confirmado vai ser Scanner 113 Mais que no lançamento do jogo, teremos aí vários outros caminhões Alguns caminhões também exclusivos brasileiros E também alguns caminhões modelos argentinos Assim como era lá no GTS 1 Na imagem podemos notar que o caminhão saiu de uma cidade E está agora pegando mesmo a rodovia Tem uma placa ali, porém como a foto não está com uma qualidade boa Não podemos perceber qual a cidade que a placa está indicando Que vai seguir a estrada Mas podemos perceber as características gerais da rodovia Que está realmente bem agradável Pista de mão dupla, realmente bem legal Notamos também a paisagem ali, várias árvores Notamos ali também algumas palmeiras, algumas árvores fazendo cenário Um pouquinho da vegetação do jogo São imagens simples, mas que nos mostra já o progresso do game Bem adiantado, trabalhando o ritmo bem acelerado Para trazer o jogo mais breve possível Essa aqui é a primeira foto Já na outra imagem, a mesma foto Só que com a câmera em primeira pessoa Também percebemos ali alguns detalhes É até legal o próprio painel do caminhão Todas as funcionalidades, o retrovisor ali Funcionando bem Se olhar o retrovisor, dá para vocês perceberem Não com a foto, não está muito nítida Como eu disse, mas dá para perceberem Que o caminhão saiu de uma cidade Dá para vocês perceberem um pouquinho da cidade Lá pelo retrovisor Como está bacana Já nessa outra foto, podemos perceber mesmo O caminhão saindo totalmente ali da cidade Algumas muretas ali de proteção de alguma empresa Anotamos no fundo da imagem Algumas empresas praticamente Está parecendo uma região com várias empresas Então assim, como eu citei para vocês São fotos bem simples Mas mostrando o progresso do game Mostrando que os desenvolvedores estão trabalhando Para trazer o mais breve possível o jogo E através dessas imagens Notamos que o game está com 5 Bastante adiantado Aparentemente Já temos várias cidades prontas Vários quilômetros também De rodovia, de estrada O mapa está bem adiantado Se digamos, vamos dizer assim Numa escala de 0 a 10 do mapa Completo do jogo Está, sei lá, uns 6, 7 Tipo, é porque pelas fotos que já foram publicadas Pelos vídeos, né Os pequenos vídeos lá mostrando as serras As outras cidades aqui do jogo Dá para vocês perceberem que o mapa Está assim no ritmo bem adiantado De progresso, né De seu desenvolvimento Então nessa outra imagem Vocês podem perceber Que, cara, essa imagem aqui Eu gostei dela bastante Por quê? Dá para vocês perceberem Que nesta rodovia Agora o caminhão está realmente Literalmente na rodovia E dá para vocês perceberem A balança Lá do outro lado da rodovia O sistema de balança Para vocês que não sabem Aqui no Grand Trek Simulator 2 Teremos o sistema de balança Idêntico da vida real Será o sistema funcional E bem idêntico Ao da vida real Terá o sistema de pesagem Vai verificar a sua carga Se você realmente está Transportando a carga Dentro do permitido Ou excesso de peso Terá todo esse sistema Também se a gente estiver Transportando excesso de peso Terá multa Enfim, será um sistema Bem da vida real Bem legal mesmo Para o jogo Então podemos perceber Que nessa rodovia Em específico Tem ali a balança Já praticamente pronta O posto ali O posto ali Da balança Já praticamente pronto Onde a passagem Será obrigatória E será todo funcional Então mostrando também Que assim O ponto da balança Será em várias cidades Vários trechos aí De rodovias Teremos aí as balanças Não será toda rodovia Então será assim Algumas rodovias Terá uma balança Outras não Mas realmente ficou Bem legal O sistema de balança Bom As imagens São só essas Como vocês viram Como eu disse pra vocês Não temos aí Muitas fotos Muitas informações Mas mostra que os desenvolvedores Estão trabalhando bastante Através do game Mais breve possível O mapa Aparenta estar no ritmo Bem acelerado De desenvolvimento Como eu disse De 0 a 10 Está aí Cerca de 6 7% Do mapa Já pronto aqui Para o jogo Mostrando que não vai demorar Muito para ser lançado Muita gente até pergunta Rodrigo Será quando Que eles vão lançar O Grand Trek Simulator 2 Ainda não temos a data Prevista certa Definitiva Mas que pelo andamento Dos vídeos que já foram publicados As fotos E as informações Que vem sendo publicadas O jogo será lançado Bem em breve Quanto menos esperar O jogo vai estar sendo lançado Que já aparenta Está bem adiantado Bom Pelo menos é isso Que podemos perceber Então como eu citei pra vocês A matéria completa Várias fotos Exclusivas Tudo sobre O Grand Trek Simulator 2 Vocês conferem Acessando o link Na descrição Beleza Então acessando O nosso site Rodrigogamer.com Lá tem todas as informações Do Grand Trek Simulator 2 Downloads E também Não só do The Trek Simulator 2 Vamos estar em vários outros jogos Tanto para Android Como também de PC Beleza Então galera Comenta aí Se vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês curtiram aqui As novidades Do Grand Trek Simulator 2 Bom Está ficando por aqui Até a próxima E tchau E tchau